Olha, aqui nós temos a Ângela Borelli, ex-cultora do interior do estado de São Paulo, que ofereceu à cidade de Cachoeira de Itapemirim este monumento em homenagem ao nosso grande rei Roberto Carlos. Esta estátua em mármore, obra da nossa grande artista, em homenagem a este grande ídolo nacional. Nós estamos hoje, neste domingo, 24 de março de 2019, na cidade de Cachoeira de Itapemirim, tendo o prazer de conhecer esta terra que serviu de berço ao nosso grande ídolo, o nosso rei Roberto Carlos. Ô Ângela, mais uma vez, muito obrigado, hein, por esta belíssima obra que é uma homenagem ao rei, à cidade de Cachoeira de Itapemirim e a todo o Brasil. Obrigada, muito obrigada. Com a imagem de Nestor Lopes, forte abraço e um beijo no seu coração. E esta praça, ela fica bem em frente. A entrada, a entrada da viela que dá acesso à casa de Roberto Carlos, aqui em Cachoeira, Cachoeira de Itapemirim. Com a imagem de Nestor Lopes, Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, domingo, 24 de março de 2019. E aí E aí Foi um prazer estar com você Foi um prazer te conhecer Que Deus o abençoe sempre Amém Que abençoe a nós todos